A CIDADE NO BRASIL Com orgulho esta data eu relembro Porque a tenho dentro do meu coração O teu filho lutador e varonil E uma nova estrela nascer A iluminar os céus do Brasil Quatro barras és meu bem querer Quatro barras, terra querida Outra mais linda, eu juro, não há Quatro barras és minha vida Joia rara do Paraná Quatro barras que eu amo tanto E proclamo com imenso prazer Que sou filho deste recanto Que por ele eu hei de viver Quatro barras o teu chão é valoroso Onde brotam riquezas em par Já surgiste com destino venturoso Dos que nascem para triunfar São Sebastião, o nosso padroeiro Nos ampare e nos dê proteção Que este solo seja sempre um celeiro Onde exista só paz e união Quatro barras, terra querida Outra mais linda, eu juro, não há Quatro barras és minha vida Joia rara do Paraná Quatro barras que eu amo tanto E proclamo com imenso prazer Que sou filho deste recanto Que por ele eu hei de viver Que por ele eu hei de viver